Cheguei numa semifinal com o Internacional Eu sei da competição, fui campeão sul-americano Cheguei numa outra semifinal também, de uma sul-americana É difícil, mas eu acredito muito nesse grupo, né? Acredito muito nesse time E acredito que vamos fazer um bom jogo lá Tem que ter tranquilidade, cabeça no lugar E sempre dar o algo a mais, né? Acho que a Libertadores pede isso, né? O algo a mais, aquela corrida que você acha que você não consegue mais Tem que ir, porque é uma competição diferente Estar atento que a arbitragem é diferente Não dá qualquer falta, né? A atenção também que até os gandulas são treinados Quando é Libertadores, é sul-americano, é difícil Você joga na Argentina, joga no Chile, Equador, qualquer lugar Sempre encontra uma dificuldade que você não está acostumado no Brasil, né? Então, é importante ressaltar que tem que estar 100% ligado nesse jogo Está chegando o jogo que todo mundo fala que é o jogo mais importante do ano para o Vasco Nesses dias que antecedem essa partida, dá uma ansiedade maior? O que está passando na cabeça do jogador nesse momento? Olha, para mim, o jogo mais importante é sempre o próximo Então, agora não é diferente Agora acho que já passou o clássico Todo mundo se fala de Libertadores Se fala da competição Porque ganhar uma competição dessa é importante para todos Não é só para os atletas, mas para o clube Para todo mundo é bom Então, eu acho que a ansiedade é normal Ela não pode te atrapalhar Mas você tem que ter, sim Você tem que querer estar em campo, querer fazer o melhor Porque se você não tivesse frio na barriga Então, acho que nada adianta Então, acho que você tem que ter, mas sem exagero Tem que ter a cabeça no lugar E saber o que tem que ser feito dentro de campo E o técnico Zé Ricardo falou que esse clássico contra o Flamengo acabou A vitória não veio, mas ele sente que deu mais confiança para o elenco Para essa próxima partida Você analisa dessa mesma forma? Sim, com certeza A gente sabíamos que era um clássico difícil Jogadores muito leves do meio para a frente deles Jogadores com confiança Vem fazendo gols E isso torna ainda mais a confiança desses atletas Parte individual Sabia que ia ser difícil Mas sabia também que era 11 contra 11 E ali dentro de campo você tem que se impor E o Vasco é uma camisa gigantesca E o adversário tem que respeitar como o Flamengo respeitou Claro que eu ia ficar muito mais feliz E talvez até com um gostinho melhor Um presente se a vitória estivesse vindo ontem Mas eu também estou feliz com o empate Porque o nosso grupo, o nosso time mostrou O nível de competição que queremos Marcação forte Está sempre ligado Diminuir o espaço do adversário Atenção na bola parada também Que é muito importante Então também fico feliz com esse empate E como é que está sendo para o elenco Perder um jogador tão importante Há menos de uma semana Desse jogo decisivo Quer dizer, um primeiro jogo decisivo Como é que vocês estão sentindo essa ausência E como fazer para suprir a falta do Nenê Vocês estão tendo que se juntar ainda mais Se unir ainda mais? Primeiro, desejo muita sorte ao Nenê Tive a oportunidade de jogar com ele ano passado Conhecer ele melhor Desejo muita sorte mesmo, de coração Um cara do bem Um cara que sempre fez o melhor para o Vasco Eu acho que daqui para frente Tem que pensar em quem vai suprir E quem vai estar e dar moral a quem ficou Eu acho que vale ressaltar Que o nosso grupo é um grupo muito forte Então acho que tem jogadores para suprir essa posição Eu acho que eu li, eu ouvi em algum lugar Que a diretoria falou que ia repou Algumas peças, estão chegando novas peças também Até conhecido Então acho que o grupo está se fortalecendo E eu tenho certeza que vamos chegar forte Wellington, parabéns pelo aniversário Obrigado Como é que é fazer esse ajuste entre vocês mesmo Perto de um jogo tão importante Perto da competição mais importante do ano para o Vasco Como você disse, suprir essa ausência do Nenê Como é que é ajustar o time sem o Nenê Para um jogo super importante para vocês Olha, isso fica muito mais para a comissão A questão de quem entra do esquema que coloca Mas para nós atletas com mais experiência Sabe que a dinâmica do futebol é essa Não é a primeira vez que eu estou em um clube Que o companheiro é vendido, troca de equipe E você tem que jogar com outro companheiro Que talvez nem às vezes é da posição Mas que tenha qualidade também para poder fazer Acredito eu que o Vasco tem grandes jogadores para fazer E muitos estão esperando uma oportunidade para poder mostrar o seu trabalho também Então acredito que enquanto o cara for atleta do Vasco E estiver em campo para vestir esse manto que é tão sagrado Que é tão forte Tenho certeza que o cara vai entrar para fazer o melhor Última pergunta Esses dois treinos que vocês têm Segunda e terça, antes do jogo Vão ser muito importantes para esse ajuste final? Olha, já estamos nos preparando Praticamente desde o das férias Para esse jogo Claro que quanto mais tempo de trabalho você tiver Melhor é Você sabe que o tempo de férias é um tempo que você Infelizmente não consegue treinar Ou que tem que ser treinado Mas tivemos 15 dias De 13 a 15 dias de trabalho bem forte Onde conseguimos atingir nossos objetivos Então acredito que vamos chegar preparados sim Esses ajustes finais são importantíssimos Para a questão de bola parada Quem que é o jogador que desequilibra Qual que é a formação que entra Quem que vai para a área Eu acho que esses dois dias é mais uma questão Questões mais de ajustes finais mesmo De saber bola parada Essas questões assim A última só Já fizeram algum bolinho para você? Parabéns? Teve alguma coisa? Você tem alguma coisa preparada? Olha, está tão corrido É a verdade, né? Está tão corrido que Acredito que quando chegar no Chile lá Vamos fazer alguma coisa assim Xará, eu estou olhando aqui A lista do Vasco, os 25 E corrija se eu estiver errado Acho que é a aposta em jogadores Que já provaram que são grandes atletas De repente tiveram uma certa caída e tal E o Vasco está apostando Por exemplo, o Rafael Galhardo O Erazo O Fabrício Jogadores que já jogaram libertadores Jogadores que já deram voltas olímpicas importantes E que o Vasco está apostando Nessa experiência para este torneio É essa linha minha de raciocínio? O Erazo O Desábato Uma experiência boa de futebol argentino É por aí mesmo? Olha, acredito que sim Acredito que sim Porque eu vim muito parecido com eles Quando eu e o Breno Nós chegamos no Vasco Estava bem parecido E acredito Acredito que muito nesses jogadores Que estão chegando O Galhardo Joguei com ele na seleção O Fabrício Joguei no São Paulo E no Internacional O Erazo Só joguei contra Ganhei dele no Grenal Mas está bom Acredito que são grandes jogadores Acredito que Tem tudo para dar certo no Vasco Porque são grandes profissionais São respeitadores São trabalhadores Então acredito que Vai dar liga sim Vai dar tudo certo Valeu Valeu Obrigado Valeu, valeu 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 Valeu